Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, não dormi ainda, 9 horas da manhã, tô aqui no Tocadão, vim fazer umas compras patrocinadas aí pelo nosso site shapeinexplicável.com.br, você que utilizou o cupom alimento aí, patrocinou e ajudou essa compra de hoje acontecer, eu vou comprar o máximo que eu posso aí, né, pra descontar o cupom alimento aí que vocês estão fortalecendo, que vocês estão ajudando pra gente ajudar pessoas, Então, toda compra que for utilizada no shape, no nosso site, no meu site de roupa, né, www.shapeinexplicável.com.br, será destinada a, aí, a compra de hoje, né, ou compras aí, 100% honesto, 100% ajuda, vamos pra cima, comprar, o que falta lá, arroz, sal, óleo tem, outras coisinhas, tamo aí com o meu primo, nós. Matalha tá no shape, mano, tá pegando macarrão, miojo, arroz, como que é, pai? Arroz, macarrão, caramba, tá ficando hypado essa hora, velho, cheio, isso é louco. Quer dizer, então, que você é paraguaia? Sou. E curso de medicina? Sim, mas lá no Paraguai eu faço faculdade. Medicina? Medicina. Caramba. Eu sou doutora. Doutora, mas você faz medicina pra endocrinologista, cuidar de pessoas? Não, eu penso que é medicina esportiva. Medicina esportiva? Isso. Caramba, que tópico. Talvez nutróloga. Tá treinando? Tô, tentando. Tá cheipada, mano, tá cheipada. Tá cheipada, Natarela? Ela tem, que não tô, né? É? Ela é alta também? Ela é alta. E quanto? 1,79. Caramba, é mais alta que eu, velho. É sério quanto você tem? 1,74. 1,74? Caramba, eu tô me sentindo um potoquinho aqui. Tem quanto? 1,54. Nossa, mano, 20 centímetros, uma a mais aí. 20 centímetros altinho. Ela tá no shape, mano. Mano, o Paraguai, a médica. Quer mais do que? Vai treinar com a gente? Bora, esperando o senhor. Pô, ele tá ajudando a gente aí também, fazer essa ação. Vambora, apagar isso aí agora. Se eu pegar mais um sal ali, a gente vai. Então a gente tá levando 4 carrinhos aí, galera. Tá cada um, mano, hypado, mano. Quanta gente de manhã, velho. Não costumo... Eu tô parecendo um vampiro, velho. Não sai de manhã em casa. Durmo? Esse horário aqui era pra eu estar dormindo, velho. A gente já veio pra fazer a ação, fazer a correria. Fala, rapaz, só de boa. Já veio pra bugar o sistema. Tá pega. Será que vai passar, mano? 1.844. Tá pega. Será que vai? Tem uma só. Sim. Mano, o bagulho vai pôr, mano. Malão, liga. O que vai dar aqui? A pessoa pode estar estolando, deve estar não, velho. A pessoa pode estar estolando, deve estar não, velho. A pessoa pode estar estolando, velho. Caralho, provou. Tá pega. Aveia pesada pra caralho. Vamos lá. Tô fraco. Pesou, galera. Essa veia erosca pesou, velho. Será que aguenta? Vamos ver. Pesou agora, hein? Caraca, velho. Pesou. Ó o cupom alimento aí, pai. 3 pão e meio. Sério? É isso aí, galera. Fideliza no cupom. Pra quem quer ajudar a gente aqui de alguma forma e é de longe, não consegue trazer o alimento, cupom alimento no nosso site é uma forma de você estar colaborando aí, ó. Tanto de macarrão. Macarrão, arroz, truixo, truixo, safado de coisa, pô. Então, é isso aí. Bora lá. Tudo bem. Cara, hoje eu tô tristão, mano. Colamos aqui no Sushi Itaquera, teve pouca troca, né? Eu trouxe até umas máscaras. Agora não tinha máscara, então a gente tá trocando aí máscara pro alimento. Você doa um alimento e a gente dá uma máscara pra você. Tá tendo aí a cafeína da porta, suplementos aí pra vocês, ó. Onde você doa, doa 3, 4, 5 quilos aí de suplemento, de alimento. E pega por uma cafeína, né? Tem adesivo, onde você troca por alimento. Só brota, mano. Às vezes, pô, eu quero pegar um adesivo do Toguro. Não mata pegar um, sabe? Mas também não mata trocar um quilo de macarrão por um adesivo. Então, tá liberado aí, galera. Se você quiser pegar um adesivo nosso, um colante, Só vim aí, pô. Vem do coração mesmo. Eu quero pegar um adesivo do Toguro ali. Pode brotar. Sushi, tá, quero. Mas se você quiser realmente fortalecer alguém, né? Troca aí por um quilo de alimento, pô. Essa parada aqui é 1,50, ó. Pra você pode ser pouco. Mas o pouco pra quem não tem nada é muito. Palavreado bom, olha aí. Pra você é um sal, aí. 1,90. É pouco, né? Fala, pô, não vou ajudar pouco. Mas o pouco pra quem não tem nada é muito. Então, um óleo, um açúcar. Hoje eu aprendi isso, galera. A gente não precisa, a gente não tem obrigação de doar nada, de trocar nada. Mas também não faz falta. Então, troca aí por uma máscara, troca aí por um adesivo. Fortalece aí, sushi, tá, quero. Só na troca, se não precisar consumir nada. Tamo junto. Então, brota, mano. A próxima vez que eu vier aqui, quero tá hypado aqui. Tá pouco, mano. Vocês são mais. Vocês que estão juntos aí, vocês são mais. Olha o que chegou na minha caixa postal. Eu tenho uma caixa postal onde você pode mandar, né, brindes. Pode mandar coisas que eu possa gravar pra vocês. Aí eu não ligo de divulgar pra vocês. A caixa postal é pra isso. É o endereço onde eu tenho disponível pra vocês. E nesse momento aí de pandemia, galera. Manda, compra alguma coisa no Mercado Livre aí pra gente trocar por alimento. Sabe, linha, camisa, não sei. Alguma coisa que você queira mandar aí de coração. Fala pro teu grupo, troca aí pro alimento. Se quiser mandar um quilo de arroz também pelo correio. Mas eu acho que é... Sai caro, mas se seu coração tocar, manda pra gente, tá. Esse aqui é o seu endereço. É só mandar o recebo e gravo pra vocês. Agora eu chego aqui. Acho que chegou uns pipa, mano. Então manda uns pipa também pra nós empinar aí. Se vocês quiserem mandar pipa, ó. Aqui tem 300, 500 pipa. Eu comprei mil pipas, né, pra dar. O peixinho tá aqui. Então é uma caixa bem leve. Se você quiser comprar peixinho aí no Mercado Livre e mandar no nosso endereço. É só eu colocar o endereço da caixa postal, ó. Colocar meu nome também. E eu recebo. Vamos ver o que chegou aqui. Acho que chegou uns pipa feitão. Pesado, velho. Os pipa pesado. Chegou aqui, olha aqui. Nu. Olha aqui. Será que o cara fez na mão? Nu. Que isso aqui? Sou eu, pai? Caraca, velho. Que legal esse pipa, mano. Sou eu, mano. Pesado, mano. Ó, amigo Toguro. Escola de pipeiros. Olha isso mesmo. Nossa. Esse aqui é brabo, tio. Esse foi empinar hoje, hein. Caramba, olha isso aqui, mano. Só os pipa um brabo, tio. Caramba, velho. Pipa um da mansão, velho. Olha isso que legal. Só os pipeiros, fi. Quem mandou pra nós? Tem a carta aqui, ó. Olha que legal, mano. Quem mandou pra gente foi o Luciano, professor da escola de pipeiros, mano. Que top, velho. Acompanha seu trabalho há bastante tempo e eu acho sensacional. Top pra caramba. Então, se você ainda não é inscrito aí no canal, se inscreva lá. Escola de pipeiros. Fala que veio pelo Toguro. E bora bugar o sistema, mano. Mandou um super papo a nós. Recebi que legal, mano. Um anel e um pendrive aqui, né. Quem mandou pra gente foi Zá Quirito. É isso mesmo, meu irmão? Zá Quirito. Futuro. Mandou umas cartinhas pra nós aqui. Aí eu vou dar uma lida. Mandou umas cartas pra nós. Onde vocês estão olhando pro futuro? O próximo. Eu vou dar uma olhadinha, mano. Zá Quirito. Mandou pra nós aí. Mandou até o anel. Falou que esse anel foi comprado com o primeiro salário dele. E é prata pela cor, hein. É prata, ó. Olha que legal. Olha aquele bagulho da hora. No comboio. É isso mesmo? Os aromatizantes personalizados no comboio proporcionam uma experiência inigualável, mano. Olha que legal, mano. Qual a chance de você mandar uma foto no Camaro Amélia e do Gol Retido com aromatizante pra botarmos na nossa página. Todos, mano. Que legal pra caralho, velho. É só borrifar. Pelo menos vai tirar o cheiro de caatinga do meu carro, velho. Olha que legal, mano. É só borrifar, velho. Top pra caralho. No comboio tem o WhatsApp deles aí. Curtindo, mano. Não tem o que ver. É o que? Um chaveiro. Olha que legal, mano. Olha que legal. Olha que legal, mano. Olha que legal, mano. É o que? É o que? os apps deles aí mas sempre recebendo aí com a chance de você mandar uma foto do Camargo todas então você que tem uma empresinha aí tá começando você que tem um amigo né quiser fortalecer a gente tá fazendo um trabalho legal na pandemia né você vê que a gente nem não tá postando nem a divulgação da doação do alimento é somente da arrecadação então é muito importante a gente divulgar esse trabalho então se você tem alguma empresa manda a linha aí para a gente pipa manda pipa manda o que você puder que os pipa eu tô trocando aí também por alimento então fortalece nós tem a minha caixa postal aí e vou deixar nada tem na descrição mas tem no meu vou deixar aqui no vídeo também então fideliza bora bugar o sistema humano olha que legal escapamento papai que é isso né né Max escapamentos aí você mandou para gente esse aqui é apenas um presente que estou te enviando para retribuir o que você fez na minha vida aquele garotinha da feira agora tem uma fábrica e trabalha com todos os dias para chegar aonde do seu lugar esse é professor Tiger caramba velho a gente conseguiu motivar a galera né a construir os sonhos né mano queria agradecer o Marcos Max aí ó e o Max escapamentos aí que fortaleceu né vamos ver lá no no rio dá escapamento para gente fortalecer lá ó que top se é louco assim finaliza o vídeo você que tá junto né quiser mandar alguma coisa para nós o link tá aí né tá aí no texto Fideliza tamo junto e a nós